Todos os dias E que a coisa engrossa No entreveiro da guaipecada Mata dentro quebrando taboca Vou chegando e soltando o grito Sai da toca, tatu, sai da toca Sai da toca, tatu, sai da toca Que eu te surro com rama de mandioca Pula do galho, bucho, pula do galho Sem medo de escorregar no orvalho Sai da toca, tatu, sai da toca Que eu te surro com rama de mandioca Pula do galho, bucho, pula do galho Sem medo de escorregar no orvalho E pra cantar com o Mazinho Luciano Tá chegando aí os nossos amigos Do grupo Surungo Bueno Deixa com a gente, Mazinho Luciano Quando escuto a pintada esturando Já vou logo virando cambota Os cachorros tremendo de medo Vai guardando a cara na palhoça E eu vou saindo bem de fininho Na carreira até perco as botas Vem de longe ainda, salto o grito Sai da toca, tatu, sai da toca Sai da toca, tatu, sai da toca Que eu te surro com rama de mandioca Pula do galho, bucho, pula do galho Sem medo de escorregar no orvalho Sai da toca, tatu, sai da toca Que eu te surro com rama de mandioca Pula do galho, bucho, pula do galho Sem medo de escorregar no orvalho Sai da toca, tatu, sai da toca Sai da toca, tatu, sai da toca Que eu te surro com rama de mandioca Pula do galho, bucho, pula do galho Sem medo de escorregar no orvalho Sai da toca, tatu, sai da toca Que eu te surro com rama de mandioca Pula do galho, bucho, pula do galho Sem medo de escorregar no orvalho Obrigado pelo convite, mas sim, Luciano Sai da toca, tatu Tchau 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 Tchau